Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Um acidente entre um carro e um caminhão coletor de lixo deixou uma pessoa morta na zona norte de Manaus. A vítima foi um médico de 40 anos que pode ter dormido ao volante. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Pois é, Priscila, esse acidente aconteceu 4h30 da madrugada de hoje. Segundo informações de policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, um médico de 40 anos, passava na avenida Max Teixeira, no sentido bairro, quando perdeu o controle em alta velocidade do ônibus Prata que conduzia. Ele bateu com um carro coletor de lixo que vinha no sentido contrário da pista e em seguida rodopiou nessa mão quando colidiu também com um outro veículo que também vinha no sentido contrário. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu a caminho do Hospital e Príncipe Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde está sendo liberado por familiares na manhã desta quarta-feira. Eu volto com você ao estúdio. E o sarampo segue preocupando aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que subiu para 22 o número de casos confirmados. 260 ainda seguem sob investigação. A maioria dos registros é de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, público-alvo da campanha de vacinação. A Zona Norte lidera o número de notificações da doença. O Dia do Trabalhador foi marcado por muitas homenagens e agradecimentos a São José Operário. Uma missa no Santuário de São José, na Praça 14, marcou o fim das celebrações. São José Operário é considerado o padroeiro dos trabalhadores. São José não tem nenhuma palavra que ele tenha dito, mas tem palavras que foram ditas sobre ele. Ele é o pai adotivo de Jesus, portanto ele é o pai da família de Nazaré. Ele é o carpinteiro, conhecido como carpinteiro, daí a questão do trabalhador. E ele é o homem justo, apelidado de justo. Então essas virtudes do trabalho, da justiça e do bom pai de família, são as coisas que aparecem ali na Bíblia sobre São José. Francisco é devoto do padroeiro e veio agradecer pelo emprego que conseguiu. Vim para agradecer sim, porque uma vez que São José é o chefe da família, em 2017 foi um ano meio complicado para todos nós, fiquei sem trabalho. E pedi à Sagrada Família de São José que me desse a oportunidade de um outro trabalho. E eu consegui um trabalho muito bom. Segundo o IBGE, 246 mil pessoas estão desempregadas aqui no Amazonas. Suzy faz parte dessa estatística e veio para a missa pedir uma benção. A gente veio pedir uma oração para conseguir o trabalho, para ele abrir as postas de trabalho para a gente. Não só para mim, como para minha irmã também. E a gente veio fazer esse pedido para o São José. Os devotos de São José Operário só aumentam aqui na cidade. O pároco da igreja explica o motivo. Trabalho e desemprego, saúde, problemas familiares, são situações que estão sempre presentes na nossa vida. Então sempre vão mexer com as pessoas e vão trazer várias pessoas em busca de soluções para esses problemas. E aí que o número dos fiéis também aumenta. Além disso, por agradecimento. Muitas pessoas vêm para agradecer mesmo a Deus pela vida, pelo bem, pelo trabalho, pelas situações boas da vida ou por graças alcançadas. Independente do pedido, o Dia do Trabalhador foi marcado por fé e devoção. O Dia das Mães está chegando e com ele as promoções nos centros de compras. Mas acreditem, tem gente que ainda não sabe qual vai ser o presente. Os lojistas dos shoppings esperam crescimento nas vendas neste período. São mais de 67 milhões de mães no mundo inteiro. O segundo domingo de maio, movimenta os centros de compras da capital. Neste shopping da Zona Norte, são esperados pelo menos 35 mil pessoas por dia. Um crescimento nas vendas de 10% só nesse período. Nessas datas, nós preparamos campanhas que sejam atrativas ao consumidor. Porque a data por si só já é atrativa, mas com mais um incremento, um sorteio, ele traz o consumidor para dentro do centro comercial. As lojas investem em promoções. Aqui as rasteirinhas e sapatilhas custam a partir de R$ 49,90. Quem gasta mais de R$ 100,00 tem desconto de até 60%. O dia das mães, ele se torna um segundo dezembro, né? A expectativa tem de aumentar relacionada ao ano passado, que as vendas aumentem 10%, né? E o shopping fica movimentado. É sempre bom a gente presentear também as nossas mães, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, com um calçado, uma bolsa. Esperamos realmente um crescimento agravante de 10% com relação ao percentual ano passado, uma vez que o dia das mães é um mês que fomenta e aquece o mercado varejista no ramo de calçados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o crescimento nas vendas neste período deve aumentar em 2,5% em relação ao ano passado. O produto tem, mas o consumidor ainda está na dúvida no que comprar. O que você está pensando em comprar aí no dia das mães para a tua mãe? Ah, não sei, ó. De uma TV, eu acho, por aí. No momento, não sei não, parceiro. Ainda não tem na minha? Não. Eu sei que ela merece muito, bastante, mas no momento eu não tenho em mente. Ah, eu estou pensando ainda o que eu vou comprar. Ela não tem nada em mente, não, mas eu acho que um fogão ela está precisando renovar. Amanda já sabe o que comprar nessa perfumaria. As embalagens são diferencial por aqui. A adolescente adiantou que vai levar a mamãe para comer pizza, mas mantém o segredo sobre qual vai ser o presente. Estou pensando em um cinema básico com a família, comprar uma pizza no dia, para ela se sentir especial, porque ela é muito especial para mim. Essa advogada pesquisa o que comprar nesse shopping na zona centro-sul da capital. Ela deu uma olhada nessa joalheria, mas estava apenas acompanhando o irmão. Antes de comprar qualquer coisa, o importante é pesquisar. A gente primeiro faz a pesquisa, né? Primeiro a gente orça, tem que fazer orçamento, tem que ter todo um planejamento. E fazer a pesquisa de preço, para que a gente possa aliar a qualidade ao preço do produto. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a programação da TV em Tempo. No programa agora, às 10h50 da manhã. A gente vai conversar com a Marcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. O que a gente tem de destaque hoje? Bom dia, Priscila. Você acabou de falar sobre o comércio do Dia das Mães e o comércio sabe que o comércio precisa dar algum jeito para poder melhorar essa crise. E um dos jeitos que o comércio está dando para poder dar uma melhorada nessas vendas e uma aquecida no comércio é a venda de itens para a Copa do Mundo. Em junho começa a nossa Copa do Mundo. Já tem muitas ruas que estão se preparando, pintando muros, fazendo aquelas bandeirinhas, pintando o asfalto, o chão, para ficar característico com o tema Copa do Mundo. E o comércio também vai melhorar as vendas nesse período. E a gente vai acompanhar tudo isso aí e vai trazer para você uma reportagem especial sobre esse aquecimento em decorrência do nosso verde e amarelo. A gente vai trazer na ronda policial também que a polícia prendeu uma dupla no momento em que ela estava cortando uma motocicleta de uma casa no João Paulo, zona leste da capital. Os mesmos policiais que prenderam a dupla também encontraram, desarticularam um laboratório de drogas na comunidade Santa Inês. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. A gente também vai trazer que o número de jovens contribuintes do INSS está cada vez menor. E isso é um problema. O motivo é o orçamento apertado. De acordo com a Previdência, a expectativa é que nos próximos anos o número de aposentados supere o de contribuintes. O que vai gerar uma grande demanda nesse pagamento e pouca gente colaborando e contribuindo aí na nossa Previdência, né? A gente também vai trazer no nosso programa da Comunidade, hoje é quarta-feira, tem o nosso quadro Menuz Saudável com a Ed e ela vai ensinar a fazer um caldo verde. Nesse momento que a gente tem acompanhado muita chuvinha, tem gente que está meio gripada, como eu, por exemplo, e o caldo verde, hum, é uma delícia, viu? Como tudo que a Ed faz. A gente vai trazer tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso programa da Comunidade. Ligue e participe. 3307-3951 e 3307-3952. Priscila. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Até amanhã. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 horas. Até lá.